Olá, bom dia aí, muito obrigado aí por assistir nossos vídeos, tá? Gostou aí ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Hoje vou comentar do nosso módulo de diversidade aqui, que ele é robusto, foi projetado para sistemas de coletadeira, sistemas agrícolas, né? Usou uma porta USB aqui, de comunicação, né? E a vantagem é que a alimentação vem pela própria porta USB, então se dispensa fonte, que é exatamente uma fonte de problemas, né? O equipamento está mais para pifar. E qual que é a sacada aqui? Ele é um sistema robusto de sistema de GPS, que ele usa o módulo de diversidade patenteado nosso aqui, que usa duas antenas com sistemas de proteção. O que que isso garante? Garante mais sinal, mesmo em local obstruído ou falha nas antenas. Então ali é um sistema de dados que ele está coletando, né? Nós estamos aqui no ambiente aqui ó, indoor, então você consegue maior ganho, né? Por diversidade. E olha que legal aqui ó, eu vou mesmo obstruindo a antena aqui ó, olha o sistema na tela lá ó, ele degrada, mas não perde o sinal de satélite, então você tem mais sinais disponíveis para nunca perder a sua navegação, né? Eu vou tirar a obstrução aqui ó, da mão aqui ó, da antena ó, ver que o sinal vai subir ó, subiu. Agora a outra antena está aqui ó, eu vou obstruir ela também ó, quer ver ó, olha lá o sinal vai degradar ó. Tá vendo ó, mas não perde o sinal, vou tirar a mão aqui ó, o sinal sobe um pouquinho. E tem um índice aqui de precisão aqui ó, que é o pedope aqui ó, dando aqui ó, 1.9 né, para a gente visualizar aqui. Aqui o sistema de constelação, aqui a visualização do satélite em cima da nossa cabeça aqui né, que é o que ele está, é para onde ele está se direcionando né. E é isso aí ó, é uma placa, é um circuito nacional desenvolvido aqui no Brasil. E todos com recursos próprios, então você se inscrevendo no nosso canal aqui, deixando seus comentários, você ajuda contribuindo né, com o nosso desenvolvimento aqui. Já que sistemas de banco, BNDES, só quem precisou conhece lá, como é que é, como é que funciona, infelizmente né. E é isso aí ó, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, e muito obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo aí, e conhecer um pouco de tecnologia. É a empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado e um abraço aí. E deixar aqui em cima da placa aqui. A CIDADE NO BRASIL